Outro teste o seu português para nós pensarmos juntos. No preparo do salpicão, é preciso retirar os fiapos do... Salsão, 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 salsão. Na verdade, o L deveria ser dito bem salsão e o salsão, né? Nós padronizamos praticamente. Muito bem, a resposta correta é a letra C. No preparo do salpicão, é preciso retirar os fiapos do salsão. O salsão, palavra masculina, é um aipô. Obrigada e até ao próximo teste.